Oi Batata, ai duas linhas não quero mais saber, vou bloquear ele Moço que eu quero que testo Oi Batata, boa noite, sou o moço da live que você expôs hoje do personagem da Deep sobre o caso da Pandorinha Resolvi entrar em contato com você porque de verdade eu não te conhecia e hoje quando abri minha live recebi um hate de um dos seus seguidores Eita O que você acha disso, Raíssa? Ai como sempre o povo viram falar de hate, né Gente, vocês são um pouco gostoso Os batatinhas, mas a mãozinha Não, vamos continuar Nunca vi um batatinha sendo tóxico Eu também nunca vi um batatinha chamando sendo tóxico Não Continue Me chamando de emocionado, falando que quero biscoito e etc Ai o seu me virar Ai que fui descobrir que você fazia live e é esse triste meme enorme Olha, eu achei que ia vir hate e veio um elogio Ih, fiquei chateado Pra mim, isso aqui deve ser levado como jogo pra diversão E tento ser o máximo imersivo possível a questão de RP e não levo nada pra fora de verdade Vou ser bem sincero com você, eu jogava off live e faço atualmente com o único intuito de gravar minha gameplay Pra caso precisa de fazer alguma denúncia E eu fui denúncia Porque infelizmente acontece muito anti-RP com outros policiais Não vivo disso, não tenho intuito nem de hype em cima disso Ai, já achei que ia levar pra fora o RP Meu Deus, imagina o plot e você começa a namorar Eu começo a namorar com o policial E dá o plot aí a Elenia que perde a guarda Que mecanismo Que mecanismo Pera, mas ele falou stream enorme De quantidade de fã Ou de... É, continuando Não vivo disso, não tenho intuito de ganhar de hype em cima disso Muito menos o trabalho de outros como você Quanto ao RP do personagem Com a sua personagem de Pandoria Como eu disse, eu nem te conhecia Olha Me matou Falou que você é randola Falou que eu sou randola E nem meu personagem de conhecimento é ativo Não tem absolutamente nada pessoal E é tudo RP dentro do game Desculpa qualquer tensão do casal de verdade de boa sorte na sua jornada O que que eu respondo? Primeiramente Vai tomar no cu Eu vou mandar Quer ir, amor? É, eu tô do print da Caju Eu vou mandar só o meme Quer ir, amor? Pro print de denúncias Não Quer ir, amor? Pro print de denúncias Ah, eu vou falar Desculpa qualquer... Tem que fazer a linha fofa Desculpa qualquer coisa Desculpa qualquer coisa Se te machucou É isso que fala? Não sei Se machucou Mas... Mas... Eu estava até desabafando sobre isso em live hoje Que esse RP que tá rolando sobre a Pandora e tudo mais É uma coisa que, ao meu ver, já saiu muito do RP Do RP A ver se eu tô lacrando Do RP Tá lacrando, tá Mas aceitando E está até... Está até uma situação Meio chata Pra ficar tentando criar conteúdo em cima Eu até estava no começo gerando muito RP Olha como é uma série Gerando muito RP e levando Na esportiva Mas... Fica parecendo que... Está só juntando pessoas que não gostam de mim Ou da minha personagem Olha, ele tá vendo água Olha, falei ser enorme no sentido de você ser um cara foda mesmo Ai, espero que a gente ande que a gente acabe em casa Oi Como assim? E a cueca tá lavada ali Oxe, não Que me caguei, mãe Essa cueca não é minha Essa cueca não é minha Caralho, não Eu toquei a minha cueca aqui agora Não, meus amor É só o que faltava mesmo Não Eu nem toquei a minha cueca hoje Como eu ia me cagar O último é que não fez bem, meu amigo Não Não Não, gente Depois dessa eu... Então eu tô ajudando a ser humilhado demais Ai, meu barriga Não, depois dessa eu tô fechando minha live Quê? Isso aqui não foi eu Mas isso aí eu acho que tava lá atrás do banheiro E quem botou aqui? Ah, eu já sei até o que aconteceu Deve ter molhado no... Quando tava lavando o banheiro Não, ué Se eu tivesse me cagado ia tá toda suja aí O quê? Que eu ganhei Mimo Não, ainda não abri tu vai ver? Eu tenho que gravar vídeo, ué Que bom Que bom Pode gravar É Eita Ferro Olha Que... Ô, Wilson O que que você tá fazendo da sua vida? Oxe, eu não posso tomar um refrizinho? Pode, você tá tomando refri todo dia Zero Ai, vou morrer daí Vou morrer de você Ai, após que tão rindo aí Olha o bico Olha o bico aí, o cagão Oxe, você que vem com mentira aí Mas a prova também Só porque a cueca tá molhada Vai virar meme Ai, após tudo rindo É bom que deu um fio aí na sua... Tá me sendo flopado Até minha mãe Todo mundo rindo Cadê o lanche? Que lanche? O que você trouxe escondido? Hoje trouxe o lanche escondido? Eu vou pedir um hamburgão hoje Eu vou pedir, eu vou pedir Estou escondendo a chave agora Eu saio, eu pulo o portão Ele joga por cima do portão É, joga aí Não, gente, olha Eu peço perdão por a live hoje A live hoje eu tô sem palavras A live hoje é pros fãs Hoje a live é pros fãs Que é só humilhation Humilhation hoje Ai, tem E o menino tá assistindo minha live, mulher O policial assistindo tudo Tipo, o Plim Plim Meu Deus Não, e eu brincando Ele achou que era real Ninguém entende A gente tá brincando Olha, ninguém entende Eu falo com tanta risada Porque o povo não entende Não, mas enfim É, continuando o textão Mas fica parecendo que você tá só Ditando pessoas que não gostam de mim Ou da minha personagem Ou da Pandora Para ficarem fazendo Umas denúncias Nada a ver E sem nexo Tanto que Tá tudo na minha Tá tudo em live, sabe? Vou falar se tá tudo em live, sabe? Se eu tivesse feito merda Eu já Estaria O que? Estaria consciente E por isso foi algo que Me tirou do eixo Eu adoro essa palavra Me tirou do eixo Servidor online Porque Tá bom Vamos lá Mas deixa eu terminar o like Porque o que? Porque apesar de tudo que eu falo Dentro do RP, né? E ou Testemunhas que estavam no dia Fica parecendo Que é em vão Como escreve em vão? Em vão Em vão Em vão? Em vão Em vão Eu acho que é aí Eu lacro mais É, tá certo em vão Foi até isso Aí eu vou falar assim Sinceramente Nem estou Com vontade De prosseguir Com este RP É isso que eu vou É um RP que não tá confortável É porque tá Ai, é porque como eu falei Quando eu desabafei naquela hora, né? Tipo Eu não sei Eu não vi Ai, tu não viu Eu nem lacrei não Eu só falei mais assim Porque tipo Não adianta nada O que eu falar dentro do RP Que sempre parece Que eu tô mentindo Ou que tipo Que enfim Que não levam a sério, sabe? E não importa se você fala Se A Chica falou aquele dia Tipo Ninguém leva a sério Aí fica parecendo Que eles querem realmente Só É, só querem punir Tipo A personagem E foda-se É isso que fica parecendo Se a própria Pandora Falou que tá tudo bem Pois é Não, o povo acha que Criança não fala Não tem vontade própria Ai O povo trata Criança Igual boneco De porcelana O RP de criança Já é tipo Totalmente limitado Aí eles vêm Querem limitar mais ainda E vou falar assim Ó E meu problema Nem Nem É sobre tu Necessariamente É o advogado É mais o advogado Que começou Com tudo isso E a história Que tá gerando Sobre Ah, já tá bom De lacração Eu quero é Fazer dark Eu, hein Quero ser problemática Mesmo Eu quero ser problemática Eu quero Xingar gay Quero chutar Quero chutar criança Eu quero pegar a Leninha Dar três porradas Na cara dela E ficar gritando Cala a boca Voz robótica Cala a boca Criança robótica Meu sonho Dar um taser Na cara da Leninha Não, meu amor Vai com meu carro Na cabeça dela Meu amor Pode fazer Que o fulano Já permitiu